Olá, quinto ano! Oi, crianças! Nossa aula de hoje é uma revisão da nossa aula online de história. O tema é patrimônio histórico. A aula do dia 30 do 4 de 2020, ok? Vamos dar início? Vamos lá! Patrimônio histórico. Um patrimônio é um bem importante, é uma espécie de herança que talvez exista há muito tempo, mais tempo que nós. Então, patrimônio é um bem importante, é uma espécie de herança que talvez exista há muito tempo, mais tempo que nós, certo? O patrimônio contém lembranças e lições, também nos traz um senso de união. Devemos tratar o patrimônio com respeito e cuidado, pois cedo ou tarde, da mesma forma que ele nos foi entregue por nossos antepassados, será nossa vez de entregá-lo para gerações futuras. Afinal, não há como receber um patrimônio que está destruído ou que nem existe mais. Na história, existem dois tipos de patrimônio cultural. Os patrimônios materiais e os patrimônios imateriais. Os patrimônios imateriais, como o próprio nome diz, são objetos físicos, são compostos por coisas que podemos guardar em um museu, como obras de arte, utensílios domésticos, livros, documentos. Também são patrimônios materiais, prédios, praças, obras arquitetônicas, espaços sociais das cidades, certo? E os patrimônios imateriais, diferentemente dos materiais, não existe forma de se expor em um museu. Os bens imateriais são culturais e dizem respeito a práticas e modos de vida que nos são apresentados, na forma de conhecimento, formas de trabalhar, jeito de fazer as coisas, festas, interpretação artística, brincadeiras ou cultura popular. O patrimônio imaterial é passado de geração em geração, vivendo na memória das pessoas. E é fundamental na criação da identidade de um povo. Como, por exemplo, a capoeira é uma dança, é um patrimônio imaterial, certo? Passado de geração em geração. Vamos seguir. Tombamento é o ato de reconhecimento do valor histórico, artístico ou cultural de um bem. Para que um bem se torne um patrimônio histórico, é preciso que esse bem seja tombado. E esse tombamento é esse ato de reconhecimento do valor histórico, artístico ou cultural de um bem. Certo? Então, para ser um patrimônio histórico, o bem tem que ser tombado. Olha lá. Existe também o patrimônio histórico nacional, que pertence a todo um país. Como o nome diz, é nacional, pertence a todo um país. Como, por exemplo, a igreja de São Francisco de Assis, em Belo Horizonte, Minas Gerais. É um exemplo de um patrimônio histórico nacional. Existem também outros. Vou citar outros exemplos aqui. Como, por exemplo, o Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, em Minas Gerais. As ruínas de São Miguel, no Rio Grande do Sul. Centro Histórico de Diamantina, em Minas Gerais. O Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, e outros. Existe também patrimônio histórico universal, que reúne bens que são considerados importantes para todo o mundo. Como, por exemplo, podemos citar a Muralha da China. É um exemplo de um patrimônio histórico universal. A Muralha da China servia de fronteira, para proteger os estados e impérios chineses, contra as invasões de vários grupos nômades. Existem também outros, como a Estátua da Liberdade, nos Estados Unidos. A Ilha de Páscoa, no Chile. As Cataratas do Iguaçu. As Pirâmides de Gizé, no Egito. São exemplos de patrimônio histórico universais. Ok? Entre outros. Vamos lá. Vamos seguir. Agora, chamar e colocar aí para vocês, as atividades. Olha lá, responda. Número 1. Letra A. Que é um patrimônio? Letra B. Que tipos de patrimônios culturais existem na história? O que é o tombamento? Letra C. Essas atividades, vocês podem pausar o vídeo, copiar no caderno de história de vocês. Copiar e realizar as tarefas direitinho. Responder os exercícios. Olha lá, letra D. Que patrimônio é passado de geração em geração, vivendo na memória das pessoas? 2. Defina. Vocês vão definir patrimônio histórico nacional e patrimônio histórico universal. Pausem o vídeo, como eu já disse, copiem, respondam, realizem a tarefa. Depois, vocês podem voltar no vídeo. Vocês vão encontrar o gabarito. Ok? Olha aí, crianças. Segue o gabarito. Ok? E aqui, eu encerro a nossa aula de revisão. Olha lá. Tudo bonitinho. Gabarito bem organizadinho. Ok? Até a próxima aula, crianças. Fiquem com Deus. Beijos.